E aí galera, eu e Divino hoje, estamos de folga, resolvemos fazer uma boa ação Varrei a rua do centro da cidade aqui, né Divino? Olha aí, estamos aqui no centro, eu e Divino, você me olha? Aí, nós pegamos aí, viemos fazer uma boa ação aqui, olha lá Estamos aqui no centro de Donápolis